...cometeu um erro e agora todos estão interpretando suas palavras do pior modo. Acontece que você também cometeu essa injustiça muitas vezes como com o Constantino e a filha. Espero que todas as lições você aprenda que não vale tudo na guerra verbal. Discordo disso, cara. Discordo completamente. Eu acho que é o seguinte, você tem que interpretar o que eu falei e o que eu falei foi errado e eu tenho que ser massacrado por isso, ponto. Da mesma forma que quando o Constantino falou aquela besteira da filha dele, ele teve que ser massacrado. Então, assim, que é essa galera que não me atinge. O que me atinge é quando realmente pega. A gente estava falando antes de sair que tinha mais uma coisa para eu falar disso. Ah, que começou o lance de turismo sexual e tal. Turismo sexual e... E aí foi para crime. Crime, é. Cometendo três crimes. E aí começou. Aí abriram o processo de cassação na Assembleia, o que é completamente desproporcional. E aí começa todo esse inferno que aí é assim. Não, peraí, meu. Peraí. Agora está claro que não é pelo que eu disse. Não é pelo que eu disse. É por quem eu sou. Eu quero entender como funciona uma cassação. A cassação já existiu. E se existiu, foi por qual motivo? E falas, qualquer fala de um político pode ser levado para dentro. Como funciona isso? Teoricamente, nenhum político pode ser cassado por fala sem crime. Ponto final. O que é uma fala sem crime? Se eu pegar e falar assim... Ô, Vilela, você é meu assessor. Você depositou aquilo lá que eu te falei, da rachadinha? Ô, depositei. Isso aqui é uma fala. Uma fala que tem crime. É, exatamente. Se eu pegar e cometer uma fala... Você pode ser cassado por isso. Não pode. Se eu pegar e cometer uma fala homofóbica. Sei lá, tal pessoa é gay. Tem que mandar matar. Porque não pode ter gay no Brasil. Sei lá. Isso é uma fala homofóbica. Isso é crime. Sei. Se eu pegar e, sei lá, cometer uma fala racista. Entendi. Ah, fulano de tal é negro e por causa disso ele não vai ter o emprego. Sei lá, venham fazer uma entrevista aqui ao João. O João é negro. Eu não aceito o negro no meu gabinete. Isso é racismo. Crime. É fala. Agora, fala sem crime não existe. Você não pode ser cassado por um não crime. E o problema, cara, e aí é que está a extrapolação, é que quando a gente vê o histórico da Assembleia, um deputado foi cassado há 20 e tantos anos atrás porque ele também foi pego num áudio ou numa gravação, não lembro, pedindo propina numa obra de trem. Crime. Isso é crime, cara. Beleza. Agora eu vou dar uma comparação com outro deputado da minha legislatura. Um outro deputado, ele literalmente apalpou os seios de outra deputada. Exato. Ele não foi cassado. Ele não foi cassado. Pelo regimento, ele deveria ser cassado ou não? Aí vamos, como é que funciona o conselho? Bom, você fez uma coisa que é considerada antiética. Eu não gostei. Eu vou lá e te represento. Vilela, você como deputado, eu estou te representando no conselho de ética porque você fez isso. Aí primeiro a comissão de ética aceita a denúncia ou não aceita. A política que se adotou lá é o seguinte, todas as denúncias do conselho de ética vão ser aceitas. Isso que eu acho certo. Se não aceita de uma, aceita de outra. Beleza, aceitou. Aceitou, vai para um conselho que tem 10 membros. Alguém faz um relatório. Então, o meu relatório é o seguinte, o Vilela realmente errou e a punição adequada é isso. É advertência, é suspensão, tá, tá, tá. Se for, se for, acima de advertência, se for perda de mandato temporária por um mês, dois meses, três meses, seis meses ou para sempre que é cassação, vai para plenário e volta em plenário. Qual a fase que eu estou? Eu estou na fase em que foi para o conselho de ética. O conselho de ética aceitou a denúncia, que até aí tudo bem. designou um relator, que foi o deputado Olim, que foi contra a cassação do Cury, do deputado que apalpou a Isa Pena, que assediou a Isa Pena. E ele fez um relatório de cassação. Nem eu entendi. Como assim? E aí amanhã vai ser votado esse relatório. E esse relatório, se ele for aprovado, ele vai para o plenário e aí eu sou cassado. Quantas pessoas precisam... Lá no... Não, é a maioria simples. Se tiver cinco votos ali, vai para o plenário. E o fato é, se me caçarem, não é só que eu perco o mandato. Eu fico inelegível oito anos, cara. Então é basicamente o seguinte, eu não posso mais disputar a eleição até 2032 por causa dessas falas. É proporcional isso? Alguém acha que isso é proporcional? Alguém acha que um áudio privado, vazado ilegalmente, sem perícia, porque até nem eu sei qual é o áudio verdadeiro e qual não é. Porque eu mandei, apaguei, apaguei meu celular inteiro, né? Aí vazaram aqueles lá, parece minha voz, mas também não sei se eu realmente falei isso. Sem direito de defesa, porque quando... Isso é outra coisa também. Nunca na história da Assembleia, nunca na história de nenhuma casa legislativa do Brasil, nunca da história, cara. Teve uma cassação tão rápida. Tão rápida. Eles convocaram a sessão, chamou lá. Ah, tudo bem? Tem testemunha pra ser ouvida? Fiz uma lista de testemunhas, sendo que duas são da Eslováquia. São caras que querem... O jornalista falou, eu quero ir aí testemunhar a seu favor. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. Eu estive com você 24 horas. E eu tenho que falar pra essas pessoas o que aconteceu lá dentro da Ucrânia. Aí mandaram um e-mail pra ele, pra essas pessoas, na quinta-feira, dizendo que a sessão era na terça. Quinta-feira passada. Tipo, é... Não, não. Na outra que a sessão era na terça-feira passada. Tipo assim... Só que, vamos lá. Nesse caso da Eslováquia, o cara tá a pelo menos 24 horas de voo de ir de volta, mais 24 horas de fuso, considerando ir de volta. É basicamente eu chegar assim pra você e falar, Vilela, depois de amanhã nós vamos pra Eslováquia testemunhar um negócio. Sacana, cara. Não dá. Não tem tempo, cara. Mas você não consegue pedir... Eu já pedi, cara. Na justiça me negaram, já pedi no Conselho de Ética me negaram. Claramente aqui está havendo um cerceamento do meu direito de defesa. Eu não tô nem podendo me defender. E aí, Vilela, esse é o ponto principal aqui. Não se trata do Arthur Duval. Porque os caras vão me caçar. Eu não vou parar, cara. Aí é que eu vou fazer duas vezes mais o que eu faço. Eu vou viajar o Brasil, que eu vou ter pelo menos dois Arthur Duval por estado. Vai caçar meu mandato aqui? Tudo bem, eu vou pôr dois no meu lugar. Eu vou pôr dois no meu lugar. Não vai parar. Mas é amanhã. É amanhã. O fato é o seguinte... Você não consegue adiar isso pra ter... É o que eu tô falando pra ele. Chamar testemunha pra você se defender. Me dá pelo menos uma semana. Deixa eu conversar com você. Quem que tem que fazer isso? Ou a presidente do conselho de ética, que chama Maria Lúcia Amari. Ou os membros do conselho também. E falar, não, pessoal, vamos atrasar uma semana aqui pra gente ouvir o Arthur. Pra gente ouvir o que ele tem a dizer. Eu não falei com ninguém até agora, cara. Eu fiquei dentro de casa, mal destruído. Olhando pro teto. Sabe? Reconstruindo minha vida pessoal. Voltando a tentar comer alguma coisa. Tentar dormir. E de repente, não. Você vai ser caçado amanhã, cara. Aí eu fiz um vídeo no meu canal. Soltei o vídeo falando. Cara, vou dar um exemplo pra você. A Dilma Rousseff. Ela não... Quando ela foi empichada. Porque cometeu crime de responsabilidade. Ela não perdeu os direitos políticos, cara. Eu lembro disso. Eu vou perder? Eu falei, cara, isso é desproporcional. E aí alguns deputados do conselho de ética fizeram até enquetes. Assessores deles. São duas coisas diferentes pra analisar. É. O erro e a proporcionalidade. Você falar que é desproporcional, você não tá querendo dizer que não errou. Exatamente isso. Ninguém tá falando. Não, tem que acabar em pizza. Deixa quieto. Não. Cara, me dá suspensão aí. Dá seis meses. Dá um ano. Eu não volto mais pra assembleia. Não tem problema. Agora, caçar os meus direitos de me eleger, cara. Pra outra coisa um dia no futuro, sei lá. Aí ficou claro. E tá claro pra todo mundo. Até pra gente que não gosta de mim. Que aí chegou um ponto onde as pessoas que não gostam de mim começaram... E eu vi isso no comentário de gente falando, eu não gosto do Arthur. E eu sei que é pessoa que não gosta de mim. Tem gente que eu conheço até. Não gosto do Arthur. Uma caçação demais. Porque esquece o Arthur. Isso é um precedente horroroso pra nossa democracia. Você caçar um deputado por um áudio privado, sem crime, sem direito de defesa... Cara, é um absurdo completo, cara. E pode acontecer amanhã. Assim, muito provavelmente vai acontecer. Porque a sinalização que a gente tem é que vai acontecer. Como é que pode isso, cara? Que país é esse que a gente vive? E no mesmo conselho de... Nas mesmas pessoas que quando o outro deputado assediou de fato, encostou na outra deputada... Falaram, não, ele é um homem de família. Ele errou, mas... Eu vou dar um exemplo. Você vê, por exemplo, o deputado Wellington Moura. Que é um cara que até então ele só tem ouvido o outro lado. A imprensa batendo. O PSOL indo lá, levando grupos de pressão. E, ah, tem que caçar, tem que caçar. Ele nunca tinha ouvido o outro lado. Começou a ouvir agora. A enquete dele deu 93% contra a caçação. 93%. Ele falou palavras dele aqui. Eu vou colocar palavras dele exatamente. Eu tenho aqui as palavras dele. Exatamente aqui. Não só ele, tá? Tem vários, tá? Tem vários. Eu vou pegar o dele, por exemplo. Ele é pai, um deputado que é de família, que é marido de uma mulher só. O deputado que eu conheço há seis anos é uma pessoa que ama sua esposa. Um cara carinhoso. Foi excessivo. Errou com a isapena, mas é um cara que merece uma segunda chance, como todos nós. Eu errei, errei. E eu nem quero segunda chance, cara. Me puna. Só não caça os meus direitos. Isso não tem cabimento. Isso é um atentado contra a democracia, cara. Você caçar um deputado e deixar ele inelegível por conta de palavras sem crime. Sem crime. Cara, nós temos um país, cara, onde... Aí você extrapola pra outras casas. O cara que foi encontrado com dinheiro na bunda, tá tranquilo. Não aconteceu nada. Nada, o deputado lá do dinheiro na cueca, que é outro, não deu nada. O áudio do Aécio Neves falando. Não, pega um cara que a gente pode matar aí antes da eleição. Um negócio assim que ele falou. Pega dois milhões que eu não sei quem. Não deu nada. O meu áudio, que é um áudio escroto num grupo de brother, vai ser... E sabe por que eu vou ser caçado, se eu for caçado? Porque a verdade é que eu bato de frente com todo mundo. É isso que eu falo, você tem muito inimigo lá dentro. É isso, eu arrumei muita briga, cara. Eu sou petista, eu não sou. Eu bato no PT. Eu sou bolsonarista, eu não sou. Eu bato no Bolsonaro. Eu sou governo, eu não sou. Eu bato no governo. Eu bato no sindicato. Eu bato em todo mundo, cara. Então, é claramente o sistema falando assim, a gente não quer esse cara aqui. Cortem a cabeça desse cara que esse cara não pode estar aqui. Só que aí eu vou fazer vezes dois. Eu vou pôr dois meus lá. Se isso acontecer, eu vou pôr dois meus lá. E a gente não vai escalar. Aí é que eu vou intensificar ainda mais. Porque a gente não pode aceitar calado. Ah, pessoal, pô, me caçaram aí. Valeu. E caçou, caçou. Não tem... Não, acabou. Você não pode pedir uma revisão. Acabou, acabou. É mesmo? Eu não sei. Aí tem um monte de meandros jurídicos lá, mas é super difícil. Enfim. O fato é, não pode caçar, cara. É uma desproporcionalidade. Cara, nós temos literalmente um deputado que encostou a mão no seio de outra deputada durante a sua atividade parlamentar. Cara, isso é um absurdo tão grande. Esses áudios, esses áudios, eu estava licenciado. Eu estava licenciado. Eu não estava como deputado. Enfim, e é isso, cara. Assim, é um absurdo. Agora, a punição pelo erro, cara. A maior punição é o que eu vivi esse tempo, cara. Esse inferno, cara. De você ficar em casa mal. De você pensar como a sua família está vendo tudo isso. Ligar a TV. Imagina a sua mãe ligar a TV todo dia e ver você no SPTV. Ver você no Jornal Nacional. Ver você não sei aonde. Sabe? Isso, cara. Isso é uma punição que, independente do que acontecer amanhã, isso é uma punição que eu já tive e vou ter pro resto da minha vida. Agora, caçação, cara. Assim, é... E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para as pessoas para que a gente faça a pressão educadamente. Educadamente. Não é para xingar ninguém. É uma pressão de convencimento nesses deputados. De falar que caçação é demais. E mostrar que existe um outro lado e que vai ficar muito feio para a imagem da Assembleia caçar um deputado por causa disso. É feio, cara. Na mesma legislatura, um deputado assediou outra deputada. Não foi caçado. O outro falou umas bobagens no WhatsApp. Foi caçado. Cara, é claro que é porque é quem falou, não o que se falou. Isso vai ficar muito feio. Então, eu estou pedindo para as pessoas irem nas redes. Eu soltei um vídeo chamado Emergência no meu canal. Eu coloquei ali todas as redes dos deputados da Comissão de Ética e os telefones dos gabinetes. Para ligar educadamente. Falar, gente, dá mais uma semana. Vamos conversar. Não é bem assim. E amanhã eu estou marcando para a gente se encontrar em frente à Assembleia a 15 para uma, todo mundo, 10 para uma. Para a gente se encontrar lá em frente à Assembleia para mostrar que tem gente contra, muita gente contra esse absurdo. Porque não se trata de Artur Doval, de novo. Se trata da democracia, cara. O mandato de 478 mil votos não pode ser caçado assim, cara. Quantos votos? 478 mil votos. Foi o segundo deputado mais votado, cara. Eles vão simplesmente caçar assim. E aí eu vou dar exemplos para você. Quando eu entrei lá, eu fiz um discurso mostrando, né? Ó, os fiscais de renda vão receber um aumento. Não sei se você lembra desse discurso onde eu falo, ó, você recebeu doação, você recebeu doação. Esses caras, esses fiscais, essa associação, né? Pediram minha caçação. Por que que eles pediram? Por causa do áudio? Não. Porque do outro deputado eles não pediram. Eles pediram a minha porque eu barrei o aumento deles. Tá claro isso, tá nítido isso. Eu tô sendo caçado porque eu não faço parte do esquema. Eu tô sendo caçado porque eu não faço parte do sistema. Eu estou sendo caçado porque eu bato de frente com todo mundo. E a gente vai assistir isso, vai falar, beleza, tá tudo certo. E o fato de você ser do MBL também ajuda isso daí bastante. Não, com certeza. A gente bate de frente com o Bolsonaro e com o PT e com o governo. Porque vocês compram briga com todo mundo, né, cara? Tchau, tchau.